Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos lá com mais um filme chamado A Cor Que Caiu do Espaço. Pra mim esses filmes são um pouco confusos, porque ele é baseado na obra do HP Lovecraft, então pra mim esses filmes são um pouco confusos, esses filmes que são meio subjetivos às vezes, estão um pouco confusos, daí tudo começa numa noite onde uma família se isolou, que queria escapar do mundo corrido, que ia meio que se esconder daquele mundo caótico, ele se esconde num lugar onde o pai é o Nicolas Cage, no filme, e começa, daí tudo está consternado, eles estão vivendo normalmente e pá, caiu um meteoro lá na fazenda deles moram, e daí é que tem uma cor estranha, um cheiro estranho, e através desse meteoro começam a acontecer várias coisas, no começo não acontece nada disso demais, só fica, só fica com esse cheiro estranho que ele ficou sentindo, que o Nicolas Cage na verdade fica sentindo, que diz que é o cheiro de câncer, o cheiro de hospital, e aí beleza, por enquanto nada acontecendo e tal, mas ao longo do tempo essa cor meio que vai se espalhando, infectando o ambiente, né, modificando o ambiente, tomando conta de bichos, né, como o gafanhoto, um louvadeus, né, ela toma, né, o cachorro da família, as lhama que eles cuidam lá, que eles têm tipo um, não sei como é que chama isso aí, a fazenda com lhama, né, vai tomando conta, vai meio que unificando esses bichos numa meleca estranha, e ele vai modificando todo o ambiente também, o ambiente inteiro em si fica modificado, tendo coisas que não se sabe, que não dá pra explicar, né, coisas diferentes que não dá pra explicar, né, e o Nicolas Cage vai ficando cada vez mais louco também, a mulher dele também, ele começa a brigar direto, né, e ele começa a perder a conexão meio com o mundo, meio que ficar isolado, né, porque o wi-fi dele na fazenda começa a falhar, a internet começa a falhar, e a mulher, ela trabalha, pelo que eu entendi, tipo um home breaker, tipo alguma coisa assim relacionada a investimento, né, e ela começa a perder esses clientes, porque ela não consegue contato, ela vai ficando nervosa também, né, e o filho menor é o que tem meio que um contato inicial com essa coisa, né, e ele fica meio também, ele fica meio doido, meio perturbado, e o filme inteiro ele fica meio perturbado, essa criança, até que essa coisa, ela começa meio que, essa cor, ela começa meio que se espalhar, né, tipo uma infecção na região onde ele tá ali, né, e pegar tudo que tá em volta ali, e começa a ficar com a cor dele, começa a infectar, né, e nem todo mundo vê aquela cor, meio que ela vai se aparecendo aos poucos com a pessoa e tomando conta dessas pessoas, né, e vai indo, vai indo, vai indo até que meio que ela consome, né, ela meio que, tipo, dá um jato, não dá para explicar, tipo um jato daquela cor na mulher e no filho que estavam junto abraçado, né, a mãe, né, e o filhinho menor, e faz eles meio que se unir numa gosma, uma meleca gigante, né, uma coisa meio estranha, assim, daí eu fico me perguntando, né, como assim, que meleca, daí fica gemendo aquele monstro lá, aquela coisa, e eles querem sair de lá, mas os carros não funcionam, a bateria não funciona, o wi-fi não funciona, o telefone não funciona, eles ficam meio presos, daí fica preso o Nicolas Cage, um filho maior, uma menina, né, um filho menor que tá meio que se assimilando junto com a mãe, meio que se grudando, né, e ele decide meio que, sei lá assim, vou botar um fim no sofrimento dessa, desses bichos que se transformaram aí nessa coisa, essa coisa meio que dominou eles, infectou eles de alguma forma, né, e vai lá e mata as liamas que também tinham sido assimilados por essa coisa e mata tudo, daí vai lá e pensa em matar a mulher ali, mas não consegue, daí ele decide que vai tentar ajudar ela, mas daí ele começa a ficar cada vez mais louco, começa a imaginar que na verdade nada daquilo ali aconteceu, que eles estão todos sentados na sala, né, e tem um cara lá que ele é hidrólogo, e ele tá andando pela coisa, porque ele começou a ver umas coisas estranhas que aconteciam na cidade, né, e essa coisa meio que distorce o tempo, o espaço, né, e quando tá chegando ao próximo, ao final do filme, essa coisa começa a se manifestar mais forte, né, e se manifesta em todo, né, se manifesta de um cara que morava no meio da da selva lá, que meio que explode o cara, ela entra por dentro, consome, queima tudo e depois consome o corpo, né, só que sendo no final do filme, e aí que eu fiquei meio confuso, porque no final do filme, essa coisa começa a consumir tudo, né, consumir todo mundo que tava ali, né, e consome o moleque lá, consome a menina, tipo, entra dentro dela, ela meio que explode e vai pro espaço, ela cria um vórtex, assim, que vai pro espaço como se fosse pra outra dimensão, né, e essa outra dimensão meio que distorce o espaço e o tempo, então daí esse hidrólogo chega lá na casa pra tentar ajudar, não consegue ajudar a menina, a menina vai em espaço, daí o Nicolas Cage também começa a lutar com esse cara e tudo uma distorção de espaço, e no final do filme o Nicolas Cage também é consumido, esse cara aí, esse hidrólogo entra no porão, né, e daqui a pouco tem uma explosão muito forte, né, e tipo, e em toda aquela região que a luz, que essa cor do estável, tipo, virou cinza, queimou tudo, queimou tudo, as pessoas que estavam lá, queimou tudo que tava lá, né, virou cinza e essa cor meio que sumiu dali naquele momento, virou cinza, daí esse cara, né, que se chama Ward Phillips, né, que tava preta, tava no porão da casa, sai, né, olha pro lado, mas isso aqui dá pra ver que no horizonte, assim, a cor tá lá ainda no horizonte, então eu não, eu fico um pouco confuso, eu não sei se a cor, que é tipo uma entidade, ela não é uma coisa física, ela é tipo uma entidade que domina tudo onde ela vai, ela infecta, ela consome, tipo, ela se alimenta do lugar, ela meio que tá, ela veio pra terra, pra poder consumir a terra, destruir ela e vazar, né, e que dá a entender isso, que ela não consumiu aquela parte ali, então ela vai, ela tá se espalhando agora pelo resto do mundo, né, e até que o cara lá que vive na floresta fala assim, ah, não, eu estou ouvindo eles lá embaixo, estou ouvindo os alienígenas lá embaixo, então, tipo assim, a hora que o meteoro caiu, essa coisa já entrou na terra, entrou, foi pro núcleo, ou foi pra baixo da terra e começou já a se espalhar pela terra e o primeiro, digamos, boom, o primeiro parte que ela consumiu foi aquela região ali, mas tipo, ela tá se espalhando pela terra e agora os humanos vão ter que meio que conviver com ela, tentar exterminar ela ou ser exterminado por ela, né, então eu fiquei um pouco confuso desse filme, pra mim ficou um pouco confuso, mas eu achei legal o filme, é baseado na obra do H.B. Lovecraft, não li o livro, não sei, provavelmente o livro deve ter muito mais detalhe, né, umas coisas mais positivas, talvez, ou mais detalhes que possam contribuir com o conteúdo do filme, né, não sei se eles pegaram bem ao pé da letra com o conteúdo do filme, né, mas eu achei legal o filme, esses filmes assim que são meio, com essa ideia psicológica, sei lá, com essa ideia meio escondida, assim, eu fico, geralmente eu fico um pouco confuso, não entendo muito bem eles, né, então, se você viu aí o filme, entendeu melhor, entendeu com o que aconteceu, né, escreva aí nos comentários, não se esqueça também de se inscrever e deixe o seu like e até mais!